Finalmente, amiga Band. Por onde você andou? Juro que estava morrendo de saudade. Ai, gente, são coisas da vida, são coisas da vida, né? Ou passando por… É. E olha o áudio que ela resgata do nada, viu. Plunderline Senna doou cinco reais. Aproveitem que ela apareceu, porque só Deus sabe a próxima vez que ela vai aparecer. Brincadeira, Mandy. Que saudade de você. Você está deslumbrante. Te amo. Joga de espírito. Ai… Beto Carreira… Não, Balneário é uma desgraça. Balneário Cabrinho não é legal de… Não, gente, eu não gosto, pelo menos. Acho que tem coisas melhor. Obrigada, Adriana Lúcio. Completamos um ano com a Madana. Vocês estão completando um ano de subscriber, mas eu não fiz um ano de Twitch ainda, tá, gente? É, eu não fiz um ano de Twitch. Meu um ano de Twitch é no 11 de setembro. É no 11 de setembro. Pra desespero, né? Olha o dia que eu escolhi começar na Twitch, gente, que mulher doente. Mas é… Ai… Como é que é o nome daquela mulher que fazia as poses no… na tragédia? Eu fui a… a própria. Como é que era o nome dela? Eu não lembro. Ananda Gouveia. Ananda Gouveia. Ananda Gouveia da Twitch. Skin nova pra Plague. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar o olho, né, que vocês pediram. Mas, olha, eu já comprei nova skin pra Plague. Falou tudo. Skin da Praga, né? Eu não gravei vídeo ainda. Eu comprei também a skin do Oni, da… daquela artista foda que fez, do Ghost of Tsushima. Olha lá, ó. A gente vai gravar vídeo com ele também. E eu comprei a skin da… da Maria, do Silent Hill. Cadê, ó? Aqui, ó. A Cherry, versão Maria. Linda, né? Maravilhosa, gente, essa skin. Acho que eu vou só usar ela agora, porque ela é muito diva. Vamos de Plague primeiro? Já pediram Plague mesmo, né? Aí eu já aproveito. Eu vou com essa build aqui mesmo. Mas eu acho que eu vou levar um genoxo aqui. Talvez esse… esse Nowhere to Hide seja meio bomba. Deixa eu pegar uma outra coisa melhor. Acho que eu vou botar um Scorj, né? Gancho Brão. Yuri Jaqueline Xeredis, 100. Te amo, menor que 3. Obrigada, Arthur Xuxo. Obrigada, Arthur Xuxo. Meu Deus, que doença na igreja, menino. Nossa, vamos pensar que você tá… Nossa história doente. Vamos pensar que você tá… É… soltando um demônio. Ó, eles nasceram lá naquele spawn lá. Só que eu vou jogar um vômito aqui nesse gerador pra ajudar. Olha eles de amizade ainda, ó. Olha como são abusadas, gente. Por isso que eu parei de jogar com essa desgraça aqui. Lá no Texas, o pessoal tem medo pelo menos do… do killer, né? Essa buceta. Olha essa… Olha que desgraça. Olha, ele não pegou nele ainda. Ai, meu Deus. Então, já me estresso, já… rapidinho. Vou quitar, hein? Eu quito já, nesse jogo aqui. Vamos de Texas mesmo. Ó, pulou aqui. Eu vim pular. Olha essa velha bocoroca. Peraí. Eu acho que eles tão de redon, quer ver? Não. Molhou ele ali. Deixa eu quebrar a parede da… do Qualtower. Ó, tem uma poça aqui pra eu beber, já. Que é bom. Vai beber cedo assim, mulher? Olha, os dois beberam. Vou aproveitar, então. Vou fazer bem entrar hardzusha aqui. Eu jogando bem… bem cis. Hum, ela vai pular aqui. Better dance to do… Que jogo é esse? Uma cópia do Texas? Não, nunca será. Hum… Bom que eu tenho mais vômitos, né? Que esse aqui, não sei se eu vou conseguir aproveitar muito bem, não. Eu tenho um pouco de vômito ainda. Hum… Ele foi bem greedy. Ai, que perereco. Vai acabar meu vômito agora. Ok. Ai, não tem dead hard no começo do jogo, né? Olha que pilouca. Ai, vai ter lanterna aqui. Tá, garoto. Eu, hein? Ah, ele vai sabotar. Nossa. Vai ser outro gancho ali. Eu acho que dá boa. Só que ali era um scord, né? Como vejo se o subiu deu certo, vai aparecer a notificação da F5. Não se esquece. Pra ele notificar. O… principalmente o bichinho tá arrasado, né? É bom. Eu acho que já vai voltar aqui, pra ser sincera. Amo. Que jogo é esse? Não sei. É um jogo novo, lançado exatamente agora. Hum… Salvou lá. Só que não molhou ele, né? Porque ele não tava… Coisado. Ai, ele podia gastar essa check aqui pra mim. Eu vou beber aqui dessa fonte aqui. Não, hoje é… Hoje é… É DB de One, hein? Ah, e se fosse uma Hunter, eu se pegava. Ele tem… Balance. Menino. Esguio. Toma! Será que a gente desce? Vamos ver. Não. Ah, se eles quiserem me ajudar, vai ser tudo. Será que ele deveria estar flopando com o lançamento do Texas? Flopando eu não diria, mas ele… Ele… Deu espaço. Um pouco, né? Deu um pouco de espaço pro outro jogo. Eu vi que vai ter feat da Luisa Sonza com a Marina Senna. É sério? Eu vi que vai ter da Duda Beach. Não com a… Marina… Não com a Marina Senna. É a Luisa Sonza com Duda Beach. Ah. Olha que eu maestrei agora. Haha. O Lovato tá como compositora de uma música? Vi, vi, vi. Então eu vi do álbum da Luisa, né? Eu acho que elas vão fazer feat, sim. Só que eu pensei que ia ser em Dona Aranha. Não que ia ser no… No Penhasco 2. O nome da música é Penhasco 2. Ela vai botar Demi Lovato? Sei lá. Oi, Tox. Machuquei ele. Agora eu vou beber aqui. Porque eles tão muito bebeões. Então eu tenho que manter sempre o vômito na mão. Foda que ele vazou, louco, né? Ele foi pra cá. Deixa eu voltar naquele girador que eles tão forçando aquele ali. Não. Não voltaram aqui, não. Normalmente, que tipo de jogos você costuma jogar na live? Ah, eu sou mestra de jogos de terror, amor. Eu jogo muitos jogos de terror, assim. De todo… De susto, de historinha. Ah, ele já morre, ó. Só deixa eu dar uma pressão de jogo nela. Porque eu já mato ele. Aí eu seguro um pouco o jogo. Agora eu virei piranha. Amanhã eu vou jogar de alien. Luz. Morreu. Vai que ter gente aqui, será? Vou pegar. Nossa, você tinha a palha de pra ajudar ela e você não ajudou. Horroroso, tá, velhota? Obrigado, leminha. Olha que velha ordinária. Ela tinha a palha de pra bater e ela tentou dar a lanternada. Ai, tu vai conseguir o job novo real. Parabéns, amor. Puro de bom. Não. Sei que ele ia… Pronto. Tá, eu tenho duas pessoas. Ela não tá fazendo gerador nenhum. Ai, ele tá muito rápido. Ai, o Robito não passou. Vamos ver se eu pego ele aqui. Não. É um de costas. Olha. Ai, que ódio de gancho. Perereca de gancho. Eu vou beber a outra fonte aqui. Pra continuar mantendo o babado. Eu não assisti Talk to Me, gente. Eu não sei. Eu acho que eu vou ver em casa esse Talk to Me. Não vou ver no cinema, não. Não, eu jurei que era ele, cara. O Body Block. Eu pensei que ele tava dando mais de game. E esses dias sem jogar, hein? Parem de ser vagabundas. Parem de ser vagabundas. Acho que agora eu peguei ela. Ai, o Civaldi. Peguei, mas acho que eles tão terminando já, outro gerador. Eu tenho um score de Hulk. Se eu conseguir botar ela, vai dar pra barbarizar. Ai, eu vou ver se Talk to Me, então. Se vocês tão falando tão bem. Vou procurar assistir. Acabou. Ai, não acabou o vômito ainda. Precisava melar o gancho dela. Obrigado, Matrose. Essa lente me deixa meio cegueta, viu? Já sossega. E a lente tá dando uma ajuda boa. É. Eu tenho gerador aqui, aqui e lá. Eu vou voltar naquele lá. Que é o que eles mais tão forçando. Mas ele me viu. Vai dar um pra livre, bobadeiro. Tá frio, né, amor? Tá bem frio. Também estou achando. Ai, droga. Ele devia ter dropado essa pallet. Que agora eu não tenho mais coisa. Ui, eu vou coisar a pallet. A hora que ele dropar, ele vai melar. Pronto. Joga The State de novo com a galera. Tava vendo seus vídeos no YouTube. Ai, o The State deu uma enjoada boa, assim. Complicado eu voltar pro The State. Até porque o que enjoou não foi a galera. Foi o jogo. O jogo deu uma enjoada legal. Ah, o vovô tá aqui. Nossa, essa aqui foi luz. Muito bom. Ela tem lanterna, mas eu... Ela não tava na minha frente. Ela me coisou de lado. Ai, sério, é por isso que o Texas tá sendo tos superior. Olha isso, gente. Da onde que ela conseguiu? Eu não sei de Shadowborn. Eu não tô com nem a visão ampliada. Nossa, é muito injusto. E aí, é triste. Essa pedra é bugada e não desbuga. Não pode ser assim. É triste. A gente garantir uma coisa e não acontecer. É muito triste. Vamos lá. Eu vou ter que largar ela porque... Senão eu vou perder o gerador. Ó, e agora eu não vou ter o que fazer. Pessoal, vão beber. Perderam toda a otanotofobia. E eu não tenho o que fazer. Adorei. A velha tá aqui de volta. Ai, podia ter pego uma gotinha nele, né? Nice. Injusto. Injusto. Ela vai lanternar agora pela parede? Olha o que falta. Ai, desbugue a pedra agora. Eu tô mandando. Eu comprei esse jogo pra mim. Pelo menos tinha o Scord, né? O Scord ficou isolado lá. Mas eu vou ir lá da Popgoz do Weezo naquele lá. Chuta esses geradores? Não, amor. Você não pode perder tempo chutando gerador. Sendo que... Tipo, com o Popgoz do Weezo vale a pena. Mas se você não tiver o Pop, não vai valer a pena você chutar gerador, entendeu? Não vai trazer uma regressão muito grande. Tem que procurar deitar alguém pra poder usar as perks. Pegou nela. Se ela for beber pra tirar o vômito, eu bebo da fonte de novo. Vamos ver aqui. Ali ainda tá regredindo. E eu vou beber aqui. Vamos aqui. Tem outro gerador, né, gente? Mas o outro gerador é lá atrás. Eu vou dar uma olhada nele só por desencargo de consciência, porque... Ainda bem que eu olhei, porque senão tava perdido já. Capeta. Perdi a visão dele. Oi. Vou pegar o Pop de novo. Ai, não. Eu vou dar o memento nele. Bonito. O memento bonito. Olha que tofica. Como o pessoal do DBD não tem medo, agora vale a pena chutar aqui. Oi, Ruter. Ai, a gente molha o gerador aqui. Ai, tem alguém usando o plot twist. A pessoa vai se levantar. Como eu queria atacar uma perk lá agora de ver o plot twist. Vamos lá, ó. Lá eu acho que tá regredindo ainda. Aham, lá tá regredindo até agora. O velho se levantou com o plot twist. E eu vou beber de novo, porque eu já molhei os geradores, né, com o vômito. A emoção da caçada é bom nesse meta. Mas é que, tipo, tu vai usar uma perk pra counterar uma perk também. É a mesma coisa que a solução que o DBD criou pro Made For This. Não faz sentido eles botarem uma perk que seja parecida pra counterar uma perk que é extremamente usada e roubada. É meio esquisito. Até porque a dimensão de diferença entre as plays de killer pra play de survivor é enorme. Cada killer tem um jeito de jogar. Os survivors todos são o mesmo, né. Só muda a roupagem do personagem. Então não faz muito sentido pra mim. Eles vão terminar esse último gerador. Agora eu não consigo segurar mais. A não ser que eu derrube alguém e use pop. Mas é difícil. Agora vira e vira. Vomita no gen? Agora eu posso fazer isso, né. Aqui antes eu tava com o vômito vermelho na mão. Ah, ele voltou lá. É o Bill. Ele tá lá no gerador. Só que agora eu acho que eu ouço ele vomitando. Oi, Bill. Agora eu ouço. Só que a outra vai vir aqui. Eles tão em Cal, né. Aí ele vai avisar. Nossa, mas ele foi pra longe. Não sei se eu quero ir lá, não. O pré-live deles tá tão poderoso que ela avisou. Ele nem chegou a ouvir meu raio de terror. Ele já avisou. E ela tá aqui também. Diz que Cal é tão chata, né. Olha o Pix do Milho. Ah, amor. A bruxa do milho. Morro, morro, morro. Obrigado, amor. Eu vou ter que comitar Chase no Bill. Ah, eu vi ela ali, ó. Gente, eu comitei duas vezes no Bill e não pegou o lábito nele. Vocês perceberam? A outra foi lá. Eu vou lá atrás dela. Infernizar a vida deles um pouco. E ela já tava vomitada, né. Então a chance dela quebrar rápido é fácil. Quebrou. Ah, ela tinha Dead Heart. Que coisa chata. Jogou mal pra cacete. Ainda tinha Dead Heart. Vai, Bloodlust. Me ajude agora. Ela não vai se curar, né. Pelo menos. Bill vai terminar o gerador lá. Ai, tá ótimo, gente. Três kills. Nessa partida super chatona que foi. Bem ótimo. Deixa eu... Coisa ela aqui e mementar. Mais um mementinho pra papai. Eu vou jogar um Mortal Kombat novo. Com certeza. O Bill terminou o gerador aqui do lado. Não, ele terminou lá de trás. Então ele tá indo pra esse portão aqui. Mas eu acho que ele vai procurar a hatch, né. Que é o mais simples nesse momento. Mas por desencargo eu vou sujar esse portão. Ele sai, gente. Mas eu tô feliz com essas três kills aqui. Eu tô muito tempo sem jogar. Tá ótimo. Ó, a hatch tá aqui. Agora virei piranha. E os portões tão bem longes um do outro. Nossa, ele sai tranquilo. Ele sai tranquilíssimo. Tá luxo ou tá perdido, né. Foi uma reviravolta. É o comeback da... Da Drag Queen. Tudo é pt. Aham. Não pode mais melar os portões? Oi? Claro que pode. É uma das interações mais legais da Plague. Ele voltou aqui. Foi o que eu recém coisei. É, já abriu. GG. GG, filhas. Descê aí um oi pro YouTube. Porque essa aqui foi luxo pro YouTube. Tchau, velhota. Vai lá buscar teu INSS. Beijo. Matado. Vai lá buscar o INSS. Olha lá. Eles estavam try hard, gente. Made for this. Made for this. Made for this. Eu não aguento mais essa perk do inferno. Libertação. Tinha 10 de hard. Tinha tudo. Obrigado, Luan. Amor. Eu não aguento mais essa pessoa, eu amo você. Eu não aguento. Mas vamos lá. Ah, ah, yeah Ah, oh, oh